Tchuuu! Vai, vai sim! Mais um desafio lançado. A mesma coisa que o Ronaldinho, só que agora é de letra. Está lançado o desafio. Música Pô, foi boa. Meio de ladinho. Não tem o nome dele, né? Mas foi boa. Parabéns. Porque a rapaziada manda vídeo aí. Tentar fazer um pouquinho mais de stress do gol, né? Então, treinando aí vai conseguir, mas manda os vídeos aí que eu vou ficar muito feliz. Tchau, tchau!